Fallen, Boltz, Cello, Vini e No Way. Há vários indícios que essa pode ser a próxima line-up de CSGO da Imperial, mas afinal, quem é No Way? E por que ele é o queridinho do Fallen e da Imperial para ganhar uma vaga no time principal? E o Fer? O Fer vai ser quicado? Não, nós precisamos perguntar a ele se o mesmo ainda quer jogar CSGO profissionalmente. Vem comigo, rapaziada, que eu tenho muita coisa para falar hoje e no final vocês entenderão porque isso faz muito, muito sentido. Se inscreva no canal, rapaziada, meu sonho é ter um minuto de inscritos, falta pouco, então faça parte da matilha. Só um cliquezinho aí embaixo, clique, que para mim faz toda a diferença, então por favor, se inscreva aí, é nóis. Eu ganhei o sorteio do cachorro, velho! A primeira bolsa de troca, uma faquinha, mano, e eu estou vendo o vídeo dele agora, mano. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net e como recompensa ganharam skins sensacionais. Daqui para frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios e daqui para frente o cupom não muda mais. CSGO.net é o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E se preparem, porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. E é isso, rapaziada. Noeizão na Imperial não é uma loucura. Mas afinal, quem é Noeizão? Ou então apenas Noe? Kaique Santos tem apenas 17 anos e há cerca de 2 anos ganhou destaque no cenário brasileiro de CSGO com as suas lives, onde sempre mostrou ser um jogador no mínimo diferente. O Noe, inclusive, já recebeu diversas propostas para jogar em times profissionais. Porém, negou grande parte delas, pois estava praticamente fechado com a equipe da Fluxo, que hoje é composta por VSM, UD, Phelps, Lucãozi e Lux. O Noe já revelou que estava praticamente fechado com a equipe da Fluxo, porém, eles optaram pela contratação do Lucãozi. Estava treinando, estava jogando lá o dia inteiro, treinando off-live, vários mapas, né? Jogou, tá ligado? Treinando. Aí, meio que agora, essa última semana, deu certo a compra do Lucãozi. Aí eu tive uma reunião com eles, né? Eles falaram que deu certo, a Fluxo acabou comprando. Aí, mano, eu super entendi, porra. Uma contratação muito cara, inclusive. A Fluxo pagou quase 2 milhões de reais para a Sharks, para ter o Lucãozi. Enfim, o Noe, achando que estava fechado com a Fluxo, recusou diversas propostas de times profissionais e, até agora, está livre no mercado. Cachorro, você está mentindo? Ele não está livre no mercado? Ele joga pela seleção do BT? Rapaziada, a seleção do BT é um time de amigos. Ok, é um time de jogadores profissionais, é um time profissional, mas não tem org, não tem contrato. O Noe, sim, está livre no mercado. E esse é um ponto importante, pois o time que quiser contratá-lo, não terá que pagar nenhuma multa. O Noe é dono do próprio passe. Óbvio, o time que o querer, terá de pagar salário, custear ali todas as viagens e despesas, mas não terá que pagar uma multa recisória para tirar o Noe de alguma equipe, porque ele não tem nenhuma equipe. E isso é muito bom, rapaziada. É uma baita economia. Ainda mais o Noe, que é um jogador novo e muito talentoso. Caso ele fosse de alguma equipe e tivesse uma multa, essa multa seria bem salgadinha. Esse é o primeiro ponto. O Noe viria praticamente de graça para a Imperial. Custo zero para adesão. Ah, cachorro, mas a Imperial realmente vai contratar um streamer? Um cara que joga bem aí nos pugs da vida? Então, não é bem assim. Pela seleção do BT, o Noe já participou de vários campeonatos nacionais, jogando contra times profissionais. Em setembro, a seleção do BT fez um jogo contra a equipe do Corinthians. Eles perderam a partida, porém, nessa partida, o Noe teve o melhor rating 2.0. Ele matou 32 bonecos e acabou morrendo apenas 18 vezes. E esse desempenho excepcional do Noe já é um padrão para ele, jogando pela seleção do BT. Inclusive, recentemente, eles foram campeões em um torneio em LAN, onde o Noe foi o MVP. E, ainda em setembro, o Noe completou para a Imperial em alguns treinos. O próprio Fallen confirmou isso. O Noe treinou com a Imperial uma primeira vez, quando o Fer não estava em sua cidade natal. Logo, não poderia participar dos treinos. E uma outra vez, quando o Boltz ficou doente. E o Fallen, perguntado sobre o desempenho do jogador nos treinos, não poupou elogios, rapaziada. Abre aspas. Ele tem muito talento sim, muito potencial. É um bom jogador. Lógico que tem pouca experiência ainda, mas se ele continuar firme e se dedicar, ele tem como estar nos principais times do Brasil no futuro. Quem sabe? Tem que continuar se dedicando. Já mostrou o potencial, fecha aspas. É um jogador excepcional, é um jogador sondado e é um ótimo investimento. E esse ponto conta, rapaziada, e conta muito. Se você tem a possibilidade de contratar um Noe, de fazer um contrato com ele, ainda mais com custo zero, você tem um ouro a ser lapidado. E falando empresarialmente agora, rapaziada, a contratação do Noe, que tem apenas 17 anos, pode trazer muito lucro lá na frente. Veja bem, o Lucãozi foi comprado pela Fluxo por quase 2 milhões de reais. O Cello, que a Imperial comprou da MBR há uns meses atrás, comentam por aí que foi 1 milhão de reais. Esse tipo de coisa é muito comum no futebol. Você ter um jogador jovem, uma grande promessa. Cara, não só pensando no que ele pode agregar no time, nos títulos que ele pode trazer, mas também pensando numa possível venda lá no futuro. Repito, Noe tem apenas 17 anos. Ele joga muito. E ele tá provando a cada dia que não só joga na stream. Ele tá se mostrando um jogador que cresce em partidas profissionais, um jogador de muito impacto. E, é muito claro, que depois do Major Antwerp, os resultados da Imperial foram péssimos. O time não consegue alcançar bons resultados. No Major Hill, não ganhou nem sequer o mapa. Eu não acho que o Bolt e o Vini irão saíram do time como muitos pedem por aí. Eu, inclusive, discordo, mas enfim. Pelo que a gente nota, companhia do cenário, eu sei que é triste, tá ligado? Mas, pelo que eu vejo, é mais provável que o Fer sair da equipe, é mais provável que o Fer se aposente, inclusive, antes do Fallen. E eu digo que é triste porque ele tá jogando super bem. No ano de 2022, o Fer, possivelmente, foi o jogador da Imperial que melhor desempenhou, individualmente falando. Mas a real é que parece, ele mesmo já disse que não tá mais naquele gás de jogar CSGO profissional. Rapaziada, pode não parecer, mas a rotina de um profissional do CSGO é puxada. Treinam cerca de 12 horas por dia, viagem pra lá, viagem pra cá, tudo isso é muito cansativo. E, financeiramente falando, o Fer não precisa mais disso. Ele, focado nas lives, é um dos maiores streamers do Brasil. Além de ser um baita empresário, ele tem vários negócios pelo Brasil, ele mesmo já revelou isso. Então, assim, financeiramente falando, ele não tem mais a necessidade de passar por tudo isso. E eu realmente tenho a impressão que o Fer não ficará mais muito tempo jogando CSGO pela Imperial e nem time nenhum. E eu tenho certeza que o Noeizão é o favorito pra assumir essa vaga. O Fallen tá muito próximo do Noe, rapaziada. Quem acompanha vê. É muito dito. Mas quem é Noe? Pra quem não conhece, ele realmente joga tanto assim? Vejam com os próprios olhos. Tommy. Tommy. Era um bot também. Mas ele faz... Ele faz todo mundo parecer bot. Meteu uma bang lá pra B, meteu uma bang pro May pra pegar o retake. Meu Deus, coitado do Silent e do Made in Hell. Nossa senhora, cara. Nossa senhora, é o mouse do Fallen, cara. É o mouse do Fallen aqui, galera. É o mouse do Fallen, é o mouse do Fallen. Eu tô usando esse mouse do Fallen aqui, é realmente bom. Eu tenho um branco também que ele mandou pra mim. Enfim, eu tô pensando em sortear pra vocês lá no meu Instagram. Vamos ver, vamos ver. E o Noeizão fazendo a divulgação, ó. O Neveizão fazendo a divulgação já. Compre o mouse do Fallen aqui, ó. Pra ajudar o seu teammate. Mas é incrível, né? A forma que ele joga contra os level 20. Enfim. Faz os caras parecerem ouro. Ó, aqui na live do BT. O BT morreu. E aí a tela do Noeizão. Mesmo round. Balão, balão, galera. Balão. É muita tranquilidade também, né? Eu nem vi esse KNN. O que que é isso? O que que é isso? É muito bom andar de Ferrari, mas vai. Muito tempo andando de Fusca com linha, NAC, Gal. Agora que eu entendi. Mais uma aí do BT trelando ele. Agora ele jogando de Alp. Pegou Alp, puxou a K. Mirinha preta, hein, mano. Mirinha preta, às vezes, às vezes pega, viu? Sem brincadeira. Ó, já humilhou um. Olha o movimento passando, cara. Olha o Prefire, mano. Aí tem informação do outro ali. Ele não vai errar aqui. Ele vai fazer um Ace Clutch. É óbvio que vai. Você tá vendo? Isso aqui é ao vivo, cara. É óbvio que vai. Inclusive, guys, partida profissional aqui, tá? Seleção do BT versus os Grandes Academy. Partida profissional aqui, guys. Não é pugzão, não. Essa vai pra todas as mídias. Sociais, internacionais. Viu? E foi mesmo. Nossa, essa mirinha preta aí tá chamando a atenção, viu? Sem calor. Caralho, moleque. Olha isso. Ele ganhou jogando uma Glock pra cima. Ace Clutch aí, quase, velho. Que isso, moleque? Jogou demais, hein? Muito key. Muito key. Muito key. Muito key. Em meio. Aqui, ó. Mais uma. Quer outra? Quer outra? Quer outra? Nossa, olha a Smoke bugando ali. Ó, ó. Quer outra? Quer outra? Quer outra? O que que é isso, gente? Quer outra? O que que é isso? Pega, legal. Pega. Eita, p... Não é qualquer um que faz isso, não, tá, rapaziada? Ah, mas não foi em partida profissional. Mano, em partida de nível alto. Pega qualquer pro player aí, põe no level 20. Vê se ele fará isso com frequência ou não. E faz. Isso daqui é imoral, mano. Isso é imoral. Isso é imoral. Isso é imoral. Nossa, mano. Tadinho dos singles. Aqui, na tela do Cold, hein. Olha a pedra! E aí, Cold. E aí, Cold. Cold! Não errou o segundo. Não errou o terceiro. Não sei como. Não errou o quarto. E não vai errar o 15. O que é isso? Ainda meteu um bunny. Tá maluco? Vai ser queira sair. Estiletozinha é nice também, mano. Eu não sou muito fã de estileto. Mas é uma faca que deixa a Lisa. É uma faca que pra jogar é legal. É bacana. Mais uma de Jiggle do Homem. Tá, fudeu pra nós. Fudeu. Ela dominou tudo errado. Fudeu. Lascou de vez. Meu pai. X1, hein. Ele levou um ninja e o Dedemon. Coitado do comerciante. Vamos ver a USP dele. Vamos ver se a USP dele canta. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu mano. Nossa, sem silenciador. Meio. Por que era o último? Assim, deu dó do High. Deu dó do Z, Y, X, PJ. Mas deu muito mais dó da Larissa Mandela. Nossa senhora. Mandela? Que Mandela? Manuela. Aquilo é um D ou um O? Sei lá. Pra quem não sabe, rapaziada, foi o NoWake em 2021. Falou sobre o Varado do Cachorro 1337 lá na Vertigo. Na época eu não entendi o porquê ser Varado do Cachorro 1337. Hoje eu sei o motivo. Já já eu explico. Agora eu vou dar uma bang do Cachorro 1337, peraí. Rapaziada, é Varado do Cachorro 1337 porque o pixel é esse daqui, ó. Você crava aqui e aí você tem que mirar mais ou menos nessa região. E aqui, depois que me mostraram, eu reparei. Tem um float, ó. 0.0002. Mano, tem um float. Isso aqui é um float todinho. E ninguém ensinou, ninguém falou mais sobre float do que eu nesse Brasil. Enfim, demorei pra entender. Depois que eu entendi, mano... E o bicho imita até de Mag-7. Olha o Mag-7 do homem. O Eta, mano. O Eta, tadinho. Olha, humilhando o jogador. Qual a necessidade disso? Qual a necessidade de humilhar o Marks? Qual a necessidade? Aqui, ó. Mais uma. Varana, varana. Entra meio, entra meio. Chega. Tá bom demais. Não preciso falar mais nada. É isso, rapaziada. Se inscreva no canal todos os dias. Dois vídeos novos. Faça parte da matilha. Você vai ter um milhão de inscritos. Falta pouco. Vamos lá. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, ó. No Way no Imperial. Vocês podem não acreditar. Porém, o dia que acontecer, volto nesse vídeo. E, mano, confia no pai. Tamo junto, rapaziada. Eu, Rinho. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com a Chul. 1337. Falou. E aí . E aí E aí .